Meu pai não para de me mandar pedido para o Candy Crush, esse novo. Horrível. Pai, para de jogar Candy Crush. Estou aqui arrumando os utensílios para a nossa nova temporada. Separando todas as coisas que a gente vai encoxotar, que a gente vai levar. Enquanto isso a Mariana está fazendo o quê? Está no Facebook ali, olha. Não, estou escrevendo receita mesmo. Desenhando, brincando de escolinha. Eu estou escrevendo receita, sabe? Só porque os seus bolos são ridículos. Os meus são dificílimos. Outro patamar. Outro tatamar. Outro tatamar. E aí, dentro dessa caixa. Olha a Tok Tok, a gente adora vocês. Não é, Léo? Mas a Tok Tok está muito cara, poderíamos nos mandar de presente algumas coisas. Por isso que eu estou deseando. Eu comprei essas coisas só porque estavam quebradas. E daí tinha 50% de desconto. Eu não sabia que eles davam. Eu achei dois pés de bolo quebrados. O primeiro eu achei esse aqui, que a gente não vai mostrar, mas é um branco. A gente corre o risco de se cortar ainda na pão duríssima. E daí estava de 80 para 40 reais. Eu pensei, vou levar. Aí tinha outro de 130. Eu pensei, vou achar, ver se tem um quebrado. Procurei, procurei, procurei. Achei um quebrado. Paguei, 65. Fica meio difícil te ajudar com uma câmera na mão, sabe? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Uma grade é muito bom para quem quer fazer um bolo, porque daí a gente bota a grade, bota o bolo em cima, bota a cobertura e todo o resto de cobertura cai embaixo da grade. Pode ser recolhido e reutilizado. Olha que coisa mais de uma câmera. Maravilhosa. Deixa eu filmar de perto. Isso aqui é maravilhoso, porque serve para cortar o bolo, servir o bolo e ainda alisar o bolo. Muito bem. Eu queria dar um recado sobre Shoptime. Shoptime, se vocês quiserem de novos apresentadores, com TV UD, vai dar uma modernizada, assim, no canal, e a Maravilha, estamos disponíveis, que era o nosso programa preferido na Infanteira. Crianças, não olharem, a gente olhava de gente, olhava porque veio de gente. E eu sempre sonhei com a maquininha de wafel, pode mandar ela para casa. Adoro. 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 Adoro.